Júlio é sinônimo de férias escolares e o que isso significa para os pequenos o tão esperado curso de férias do Jardim Botânico que está de volta de forma presencial após dois anos de atividades remotas por conta da pandemia. Todo esse espaço será usado para as crianças aprenderem de forma lúdica sobre o meio ambiente desde o contato com a natureza, brincadeiras e oficinas. Esse ano a gente vai usar o mesmo tema da CIMAB que foi a semana integrada do meio ambiente de Bauru o tema é pequenos gigantes, pequenos no tamanho e gigantes na importância a gente vai falar sobre os fungos, insetos, animais pequenos que são tão importantes para o meio ambiente e a gente vai ter oficinas de origami, contação de histórias, vai ter caça ao tesouro aqui no Jardim Botânico várias atividades para as crianças. Como o número de inscrições é maior que o número de vagas disponíveis é realizado um sorteio 20 crianças serão sorteadas entre meninos e meninas de 8 a 10 anos de idade. A pré-inscrição está sendo realizada através do nosso site ou no Instagram, no Facebook também tem o link e a pré-inscrição vai até quinta-feira amanhã, na sexta nós vamos realizar um sorteio porque a procura é maior do que o número de vagas. A inscrição para os sorteados será realizada de 27 de junho a 1 de julho, no Centro Educacional Ambiental do Jardim Botânico Os responsáveis deverão comparecer no horário do expediente das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 e meia da tarde às 16 horas De segunda a sexta vai ser a inscrição aqui no Jardim Botânico, a taxa é de R$ 50,00 Todas as recomendações, informações importantes e cronogramas serão repassados para os responsáveis no ato da inscrição Depois é só a garotada se divertir Vai ser no período da tarde, do dia 26 ao 29 de julho